Olá família, como vocês estão? Hoje no nosso Maquiai Fala, ele será também comemorativo na especial em decorrência do novembro azul, que seria na verdade o mês de prevenção contra o câncer de próstata nos homens. Então, a nossa maquiagem vai ser azul e trarei um serial killer brasileiro insano e as autoridades brigaram muito, muito, teimaram demais em assumir que se tratava de um serial killer. Bom, chega de blá 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 e bora pro caso. Hoje iremos falar sobre o Francisco das Chagas Brito. Ele, em questão de número de vítimas, conseguiu ultrapassar o vampiro de Niterói. O caso dele ficou popularmente conhecido como o caso dos meninos emasculados. O Francisco foi responsável por tirar a vida de mais de 28 crianças e adolescentes, todos do sexo masculino. Francisco foi preso no ano de 2003 e a sua sentença contabiliza mais de 580 anos de prisão. Darei início na pálpebra, como vocês já estão cansados de saber, com o corretivo da Maquia em toda a pálpebra móvel, tá? Um laudo, na época, foi expedido, né, por especialistas, por médicos, e foi diagnosticado que o Francisco das Chagas, ele possuía psicopatia com atração por jovens, né, por menores de idade. Gente, eu vou fazer de tudo pra tentar substituir algumas palavras pro vídeo não ficar censurado, tá? Agora sim, vou partir para uma sombrinha bem, assim, nude, mas que tem um brilhinho. Tô usando essa Nine Shades da Mari Saad e a cor que eu vou usar é a cristal. Ouso dizer que esse caso do Francisco das Chagas só foi resolvido porque ONGs, inclusive a OEA, Organização dos Estados Americanos, se envolveram no caso, porque se dependesse da polícia nas investigações, essas vítimas iriam, assim, passar em branco e a gente nunca ia ficar sabendo quem de fato foi o autor dessas barbaridades. O que que aconteceu? A OEA, ela denunciou o Brasil justamente por negligência policial nas investigações desse caso. Por medo de retaliação, o governador do Maranhão, na época, resolveu prometer à família das 28 vítimas uma indenização. Francisco das Chagas nasceu no ano de 1965 e é considerado, inclusive por alguns especialistas até hoje, o maior serial killer brasileiro. Ele só confessou os crimes, gente, após muitos e muitos interrogatórios. Eu vou explicar tudo desmiuçadinho pra vocês, mas ele fazia muito, confessava, depois negava, confessava e negava. Ele tentou, sim, fazer a polícia de palhaço, tá? Não tem outro nome. E muitos corpos dessas vítimas foram encontrados na propriedade, né, que o Chagas morava. Os corpos que não foram encontrados lá, Ele auxiliou, posteriormente, a polícia e apontou com precisão aonde encontrar os outros corpos das vítimas. Como eu adiantei pra vocês, o número de vítimas do Francisco das Chagas ultrapassou o número de vítimas do Vampiro de Niterói, que já é bem alto. E, infelizmente, todas as vítimas do Francisco das Chagas tinham por volta de 4 a 15 anos e todos, como eu já falei pra vocês, do sexo masculino. Vou estrear aqui com vocês a paleta da Ruby Rose, Ready For, que eu, realmente, eu estava procurando uma paleta com tons de azul para esse mês de novembro, que eu quero fazer bastante maquiagem temática. E vou estrear ela com vocês. Quase todo o olho vai ser feito com ela. Eu vou começar com um bem clarinho dessa paleta, que se chama Intrigue. Não faço ideia da pigmentação dela, tá? Vou descobrir aqui tudo com vocês. E vamos passar em todo... Já gostei, já achei bonita. Vamos passar em torno, assim, de toda essa região aqui. A investigação teve início quando a cidade de São Luís, no Maranhão, começou a perceber o desaparecimento de muitos meninos. E quando se tinha notícia, né, desses meninos que estavam desaparecidos, eles, geralmente, apareciam já sem vida. Ou seja, só encontravam o corpo. E aí, uma peculiaridade do caso, é que quando encontravam os corpos, eles estavam emasculados. O que seria emasculado? Sem a genitália masculina. Foi aí que começou o problema. Porque a polícia do Maranhão não fez nada com todo esse burburinho dos desaparecimentos. Eles, tipo assim, não investigaram zero. Zero se preocuparam. Foi aí que algumas ONGs tiveram notícias sobre o que estava acontecendo, né, no Maranhão. E fizeram uma denúncia. E essa denúncia chegou à cidade de Washington, nos Estados Unidos, em julho de 2001. Na mesma paleta, agora eu vou pra uma corzinha, assim, mais... Eu usei esta aqui. E agora eu vou pra essa corzinha, chamada Adventury. Em setembro do mesmo ano, ou seja, de 2001, né, que quando Washington recebeu a denúncia, a Corte Internacional de Direitos Humanos das Organizações dos Estados Americanos aceitaram a denúncia. Olha, se a dúvida era pigmento, acho que vocês já têm a resposta, né? E o que eu vou fazer é movimentos circulares para mesclar essas duas sombras, dando enfoque ao final do olho. Com isso, gente, o Brasil ficou pressionado a, né, tomar alguma medida em relação ao caso, né? E a polícia do Maranhão a investigar os desaparecimentos com seriedade e tiveram também que mudar a linha de investigação. Sendo assim, a nova linha de investigação da polícia era de que os responsáveis, na verdade, por estarem, né, atrás desses desaparecimentos seria uma seita. E que as genitálias seriam usadas para algum ritual. Vou pegar um pincel mini língua de gato, vou usar um fixador de maquiagem para umedecê-lo e irei usar a sombra da MAC, que vocês já estão cansados de ver também. Aí sim, agora iremos entrar em como o Chagas escolhia suas vítimas e como ele, de fato, praticava as atrocidades que ele fez com essas crianças. O Chagas escolhia os meninos de acordo com o físico, claramente, e todas as vítimas eram muito parecidas umas com as outras. Claramente eram garotos que não possuíam condições financeiras e que geralmente ficavam vagando ali pelas redondezas próximo aonde Chagas morava. Eu vou passar esse prata todinho na pálpebra móvel, tá? Só aqui embaixo e eu preciso que fique bem, bem prata. Como eram modus operandi do Chagas? Ele abordava esses meninos que estavam andando assim pela redondeza, puxava conversa com eles e começava a andar, tal, puxando conversa. E aí, ele geralmente fazia uma oferta para essas crianças para arrastar eles para o meio da mata. Qual que era essa oferta? Geralmente, ele falava que ia arranjar um trabalho para esses meninos e que ele pagaria por esse trabalho ou oferecia comida. Lembrando que todas as vítimas eram assim em situação quase miserável, então é claro que as crianças ficavam atraídas para acompanhar o Chagas no meio da mata. Agora, eu irei vir com um azulzão bem wow, que seria o Flirt, tá? Ele é com glitter, vamos também ver qual que é a pigmentação dele. Até agora, nota 10 para essa paleta. Ó, gente, até que sai a corzinha desse glitter, mas eu tive que molhar para conseguir pegar a cor além do brilho. Voltando à história, quando o Francisco da Chagas chegava com esses meninos assim mais para o meio da mata, né? Curiosamente, era sempre próximo a uma árvore. Ele executava esses meninos através de estrangulamento ou algum objeto que ele tenha levado com ele para ceifar a vida dos meninos. Aí, gente, para não ficar assim uma demarcação certinha, eu venho com um pincelzinho que eu estava usando o azul mais clarinho e fico mesclando. Depois que ele tirava a vida desses meninos, ele arrancava a genitália, né, dos jovens, colocava a própria genitália da vítima no rosto dela quando ela já não estava mais viva, cavava uma cova rasa e também era próxima a uma árvore lá específica, pegava uma folha de tucum que acho que era dessa árvore, salvo engano, derramava o sangue dos meninos que ele havia tirado a vida em cima dessa folha e aí sim colocava o corpo das vítimas dentro da cova. O Francisco da Chagas é o tipo de serial killer que leva troféu da vítima dele e nesse caso dos meninos não era diferente. Geralmente, ele levava com ele de lembrança alguma parte do corpo da vítima. Ossos, dedo, orelha, arrancava literalmente um pedaço do corpo da vítima, roupas, enfim. E essa informação que eu vou falar agora para vocês é muito importante. O Chagas, de forma sistemática, ele tirava fora a orelha esquerda da sua vítima atual. Só que aí, na próxima vítima dele, ele iria tirar fora a orelha direita. Então, ele seguia assim. Se dessa vítima ele tirou a orelha direita, a próxima seria esquerda, enfim, e vice-versa. Há também a informação de que o Chagas mantinha relação com as vítimas após ele ter ceifado a vida delas. Se é que vocês entendem o que eu estou falando. E nesse quesito, é muito engraçado, porque o Chagas, ele confessou várias vezes a autoria dos homicídios, mas em relação à violência, né, a outra violência que eu estou me referindo, ele jamais, nunca confessou nenhuma delas. Acho que vocês sabem, né, que é de conhecimento geral, que pessoas que são presas devido a abuso, né, a ter violentado alguém, o buraco é bem, bem, bem mais embaixo quando eles estão presos. Os próprios presos de dentro da cadeia não toleram este tipo de crime. Quando perguntavam para o Chagas sobre esse assunto, se ele teria ou não abusado, né, das vítimas dele, ele sempre ficava muito irritado e incomodado com esse questionamento. Agora eu vou fazer o delineado e já volto. Também há boatos de que Francisco das Chagas praticou o ato de comer carne humana. Porém, ele nunca foi acusado formalmente disso. O que eu vou falar agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção porque é muito sério. Realmente, isso não é balela. E eu que estudo o Criminal Profile, que estou aí nesse campo todos os dias em contato com o assunto, eu vou falar para vocês. O Brasil trata a figura do serial killer como um folclore brasileiro ou como uma coisa de filme. Eles não consideram que uma pessoa que mate, né, várias, enfim, que siga as características de um SK seja um serial killer. É muito difícil, é muito difícil você pegar um caso aqui no Brasil em que, de fato, as autoridades falem com toda a convicção e sem medo de que, ah, tal caso se trata de um serial killer. É claro que não são todos os casos. Não é porque uma pessoa sai praticando homicídios em série que ela é um assassino em série. é realmente uma linha muito tênue. Só pessoas especialistas podem realmente notar a diferença, um padrão. Mas, de qualquer jeito, por que eu estou falando isso? Porque as autoridades brasileiras elas custaram muito a admitir que o Francisco da Chagas era um serial killer. E até hoje isso existe. Todas as pessoas envolvidas, né, em casos assim, elas têm muito receio de falar de fato que é um SK. E o Brasil ele não trata com seriedade esse assunto quando de fato se trata de um serial killer. Eles simplesmente tratam como se fosse um assassino qualquer. E não é, gente. Um serial killer é muito, muito mais grave que um homicida. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos e no Canadá, um assassino em série que comete os homicídios em série é tratado de forma diferente a princípio já pelo crime. porque o crime automaticamente é considerado um crime federal e a autoridade competente a assumir o caso automaticamente é a polícia federal do país. Aqui não. Aqui ele é tratado como ah, ele realmente tem o transtorno de personalidade antissocial que é considerado a psicopatia que pra mim vai muito além disso não simplesmente desse transtorno antissocial e beleza ele é um assassino em série e fica aí fica aí trancafiado tipo assim a Brasil infelizmente eles não sabem eles não sabem como proceder diante de um SK e por que que eu falei toda essa novela todo esse desabafo que eu tenho pra mim em relação de verdade a como o direito penal trata os assassinos em séries no Brasil porque esse crime os policiais as autoridades só de fato falaram estamos lidando com o serial killer depois de muito tempo gente depois de entrar especialistas no caso enfim mas até então ah é um doido ah é um assassino enfim essa história poderia ter acabado muito cedo o Francisco da Chagas poderia estar preso muito tempo antes né do ano de 2003 mas a polícia não levou o caso a sério e também não levou o teor dos crimes com a seriedade que precisava qual noção essa vocês tem que este este caso só teve a sua investigação levada a sério quando ONGs e conselhos de defesa dos direitos humanos se uniram ao ministério da justiça para conseguirem enfim colocar a polícia federal no caso das investigações olha esse absurdo para conseguirem colocar a polícia competente para investigar um caso desta comoção desta proporção teve que entrar ONG teve que entrar corte dos estados americanos teve que entrar o conselho de defesa dos direitos humanos olha isso simplesmente para darem seriedade e notoriedade de fato ao caso que ele merecia isso desde o começo antes da polícia do Maranhão e do Pará de fato terem certeza que eles estavam lidando na verdade com um autor com uma pessoa que estava sendo responsável por todos esses desaparecimentos de homicídios eles só conseguiram ter essa certeza quando o Francisco da Chagas foi capturado foi preso e confessou a autoria dos crimes a polícia só conseguiu chegar ao Chagas devido ao fato de que ele era o principal suspeito de uma vítima chamada Jonathan eu tenho o nome dele inteiro mas eu não vou estar passando porque eu acho que não precisa dessa exposição ele era menor de idade na época e tinha 15 anos o Francisco da Chagas a priori negou o envolvimento no desaparecimento e na morte do Jonathan vamos para o rímel depois para a pele para finalizar o olho vou usar hoje a máscara para cílios da Bruna Tavares a Lux Lash e a da Kiko Milano com o passar das investigações o Francisco da Chagas confessou que era o responsável sim pelo homicídio do menino Jonathan e confessou mais 17 autorias dos desaparecimentos e dos homicídios posteriormente ainda se disse autor de mais 24 vítimas envolvendo a região ali do Maranhão precisamente em Altamira corretivinho sempre tá da Mac o Francisco quando ele estava sob interrogatório ele confessou o crime depois negava diversas vezes era essa novela confessava negava confessava negava Francisco entra na sala com uma bíblia nas mãos do Maranhão me fez um monstro para a sociedade 42 meninos entre 4 e 15 anos de idade este foi o número de vítimas de Francisco das Chagas de 1989 a 2003 no Maranhão e no Pará Francisco das Chagas resolveu confessar e abriu um baú de horrores só que quando ele assumia que ele tinha feito o que fez com esses jovens ele falava que não estava em condições psíquicas normais pois ele estava amando de uma espécie de alucinação espiritual praxe né gente enquanto estava rolando um inquérito policial a polícia só contava com o depoimento de uma menina que na verdade era irmã do Jonathan e que afirmava para os policiais que teve contato com o irmão antes dele desaparecer um pouco antes dele desaparecer e que seu irmão teria falado para ela que iria se encontrar com Francisco da Chagas para comer um açaí a polícia na real até então eles não tinham nenhuma prova concreta que o Francisco da Chagas era responsável por todos os desaparecimentos e homicídios inclusive o Chagas foi dito pelas autoridades por todo mundo que presenciou o interrogatório dele no começo que ele estava muito calmo e que ele chegava a ser sarcástico e irônico e soltava uns risinhos assim sabe tipo nossa vocês são um trouxa e eu sou um deus pois é eu nunca fazia mal a criança rapaz eu nunca fiz mal ninguém o Francisco da Chagas durante todo o inquérito e inclusive durante os primeiros interrogatórios ele tentava se esquivar a todo custo das provas que a polícia tinha que eram bem poucas e das perguntas agora que esse menino apareceu tinha maldade na minha cabeça não na hora que esse menino aparecia eu não tinha assim maldade nenhuma não não passava nada pela minha cabeça não mas quando começava aquela confusão na minha cabeça ali e passou um negócio de ficar falando ali aí ali eu começava a ficar de outro jeito porém porém uma equipe especializada analisou o Chagas dentro da cela dele e aí sim montaram perguntas mais direcionadas e específicas para o perfil do Francisco da Chagas e foi aí que foi o bingo começaram a cercar ele de fato e quando essa equipe especializada montou essas perguntas para o Chagas eles aí sim admitiram de forma oficial que o Francisco da Chagas na verdade era um psicopata Chagas é um psicopata e portanto pela psicopatia dele ele reage com respostas inteligentes para esconder o lado 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 e finalmente a polícia e todo mundo envolvido no caso teve que se render porque o Francisco da Chagas ele foi submetido a avaliações que de fato constataram que ele era um serial killer é do tipo como eu já falei para vocês que levava souvenirs para casa todo o assassino em série ele tem uma assinatura que é só dele que ele coloca uma questão psicológica dele nessas assinaturas e ele tem muitas vezes um troféu que ele leva com ele no caso do Chagas a assinatura dele era a emasculação todas as vítimas dele foram emasculadas e foi precisamente nessa fase que começaram a encontrar os corpos das vítimas na casa do Francisco padrão isso acontecer o Chagas começou a perceber que o cerco estava se fechando e começou a alegar insanidade só que assim gente louco não acha que é louco um louco que acha que é louco não é mais louco e aí qual era o método dele no interrogatório ele alegava insanidade negava autoria depois voltava atrás assumia que ele era o responsável dos crimes depois voltava negava tudo falava que ele estava louco enfim foi essa novela por um tempo mas o que a polícia não trabalhou bem durante a fase das investigações né antes dele ser preso aí sim eles fizeram um trabalho assim majestoso porque eles começaram a perceber qual que eram as manobras do Francisco da Chagas e quanto mais ele negava a autoria dos crimes e depois voltava atrás mais a polícia conseguia fazer ele falar sobre o caso e informações sobre o crime passados os anos você está tentando dizer que não confessou que não fez a sensação é essa que você está tentando engalar a gente entendeu desculpa eu ser sincera você nunca matou ninguém eu nunca matei ninguém na minha vida nunca matei ninguém na minha vida você me fala aqui abertamente eu nunca matei ninguém na minha vida você matou com ele foi ruim vou usar um pozinho solto aqui da Ruby Rose e a minha cor é a Light Neutral e o julgamento do Francisco da Chagas em relação ao menino Jonathan ao desaparecimento e a morte dele durou apenas três dias e ele foi considerado culpado ele foi condenado bom o que eu quero dizer é o seguinte entende o que eu estou falando para o senhor o senhor foi visto entrou um de bicicleta outro de bicicleta vão lá no meio do mar aí o senhor foi visto saindo de lá com duas bicicletas o senhor acha isso que o o fato do que eu estava falando agora você está distorcendo a palavra não meu eu só estou tentando entender a história então você vai entender veja bem o que eu quero dizer é que a justiça está me sentenciando e não tem provas não tem provas suficientes para ele me condenar a questão fazendo comigo por que? a pessoa para condenar um tem que ter a testemunha chave de dizer assim eu vi ele saindo com fulano fulano e fulano nunca apareceu nunca apareceu as testemunhas são policiais promotores você está entendendo? são tudo coisa da laia deles lá o Chagas conta com mais de 250 anos de cadeia ele vai puxar tudo isso vamos ver porque aqui no Brasil não é bem assim sabemos decor e ele está preso na penitenciária de Pedrinhas e já tentou fugir várias vezes com o auxílio de alguns presos seus colegas porém uma das vezes foi frustrada porque um próprio preso avisou os agentes penitenciários dessa fuga enfim de louco vamos combinar que o Francisco da Chagas não tem nada agora o senhor disse pra mim que não confessou senhor eu gostaria até de lhe dizer que é que eu tinha de lhe falar sobre isso aí eu já falei né porque eu já lhe disse segunda vez essa é a terceira vez que eu estou falando aqui na reportagem né eu não fiz isso eu não fiz isso a gente chegou no determinado local aí eu ia lendo que eu peguei ele e fiz o e eu não não reagí eu fico assim quieto agora gente com o pincel chanfradinho eu vou vir com essa cor de sombra e passar embaixo da linha d'água aí um fato aí que eu já sabia eu fiz um curso express da Ilana Casoy já sobre psicopatia sobre serial killers e eu vou trazer pra vocês futuramente completar tudo que eu aprendi nesse curso e ela falou bastante do Francisco da Chagas nesse curso que foi online né e ela estava muito presente em vários interrogatórios que fizeram com o Francisco da Chagas acho que essa tua missão que você falou que você achava que tinha um serviço para toda essa não no meu sentido na hora que estava ocorrendo esse fato eu jamais do jeito que eu estou aqui jamais aconteceria isso né só que naquele momento que aquele negócio falava no meu ouvido era uma coisa que ficava sem controle eu não tinha mais a noção do que eu estava fazendo que era um absurdo era isso esse curso que eu fiz com ela foi tão maravilhoso é que ela passou várias fitas de entrevistas com vários serial killers aqui brasileiro assim foi sensacional sério foi perfeito e mostra o Francisco da Chagas ela conversando com ele e o Francisco da Chagas ele cita um trecho da bíblia para Ilana Casoy para justificar os crimes que ele fez eu vou transcrever aqui para vocês mas o que ele falou para ela em relação a bíblia o motivo foi o seguinte preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades esse trecho da bíblia que ele cita está na parte de Isaías 1421 também como já adiantado o Chagas ele foi sim diagnosticado com o transtorno de personalidade antissocial a famosa psicopatia e como eu bato na tecla para vocês claramente isso teve uma origem eu vou usar esse delineado da Ruby Rose glitter é um delineado de glitter azul para passar em cima dessa coisinha que a gente fez embaixo da linha d'água olha bem fininho chocada estou preciso falar para vocês que eu estava muito na dúvida se eu pegava essa paleta da Ruby Rose ou da Mari Saad pela diferença de preço e pela pigmentação mas assim estou zero arrependida viu gente essa da Ruby Rose é metade do preço da Mari Saad gente vocês não estão entendendo o que é esse delineado não viu ele não é assim nossa um coitadinho com glitter que nem traz cor olha isso para vocês verem a diferença Ruby Rose está de parabéns aí a gente passa um pouquinho do rímel aqui preto porque senão vai ficar azul opção sua se você quiser né mas eu quero preto como eu tenho os cílios muito grandes tanto em cima como embaixo eu faço isso aqui ó para dar uma espalhadinha às vezes a gente fica só procurando maquiagem cara porque acha que só maquiagem cara presta né olha aí esse delineado é 12 reais tá 12 reais e olha isso aqui então assim a gente tem que valorizar nossas maquiagens nacionais vou colocar um pouquinho do glitter de sempre da MAC que eu acho que eu peguei vício de usar ele mas só no cantinho interno tá tô sentindo necessidade de um pretinho aqui na linha d'água então eu vou passar bem de boa tá quando eu falo de boa gente é que eu não vou me empenhar em deixar assim perfeito e bem pretão se bem que com esse lápis não tem nem escolha você passa um pouquinho já fica um arraso é o da toque de natureza o black extreme já vou finalizar o caso com vocês aguentem aí só vamos terminar aqui a make para terminarmos a história de francisco das charlas que podia ser o que? ficção porém não é vou usar o brown fix bruna tavares é em color estou com micro então não tô querendo preencher pode ser que o que? que uma hora eu queira porém por enquanto não para darmos uma variada vou usar esse triozinho aqui da boca rosa de contorno que é né old school eu vou usar a sombra mais clara e a do meio se você nunca usou essas paletas da boca rosa é ultra pigmentada tá então assim vai com calma que é estilo Marissa Ad vou usar o Sweet Peach Glow na verdade o blush dessa paletinha da Too Faced que é bem famosa o blush é bem fofinho como né o azul é bem wow então vamos com o iluminador da paletinha que eu tô usando ultimamente da Wet No Wild vou dar preferência para uma corzinha mais prata do iluminador tá por causa do azul e vou voltar um pouquinho com o blush por cima só para finalizar na boca tem que ser para mim um nudezinho que com rinais fico com o da Bourjois só para dar uma cor e para finalizarmos o caso como eu já havia dito para vocês que o Francisco da Chagas sim tem uma origem de toda essa crueldade ele foi abandonado pelos pais e criado pela avó e sua avó era extremamente rígida severa e o punia de forma bem bem cruel fisicamente quando ele aprontava Francisco mostra tristeza em relação a ter sido capturado mas não mostra nenhum arrependimento em relação aos seus crimes para o júri o Chagas disse que ouvia vozes e essas vozes mandava ele matar esses jovens e após isso era tomado por uma força sobrenatural que fazia com que ele tirasse a vida dessas crianças e foi por isso que o júri considerou ele semi-imputável nem parece que isso é uma história da vida real né gente eu vou agora que acabou o especial de Halloween trazer muitos muitos serial killers brasileiros para vocês porque eu tenho o livro da Ilana Casoy o local cruel made in Brasil e é daí que eu vou tirar as informações e trazer tudo explicadinho para vocês então não perca dado início ao novembro azul se cuidem meninos e homens falem meninas para o seu marido para o seu pai o seu avô tio enfim todo mundo se cuidar para a prevenção do câncer de próstata que é tão sério quanto o câncer de mama e juntos na prevenção sempre será melhor do que remediar muito obrigada se você ficou comigo até o final não se esqueça de curtir este vídeo é vital para o canal porque é desta forma que o youtube entende que você está gostando do nosso conteúdo caso não seja inscrito se inscreva também aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do assunto do operante chama geral para nossa comunidade true crime caso role um upgrade aí da sua parte com o canal compartilhe os nossos vídeos eu fico por aqui mais uma vez muito 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 obrigada pela sua companhia um enorme beijo um grande abraço e se cuidem e se inscreva no canal e se inscreva no canal